O que é que você quer? Rainha da pista que mais daqui... Olá, bom dia, tá? Bom dia, oi, cara! Bem, bem, bem! Que bom que é? Não é o homem da cara, tá bem? Tá, sim! O que é que você quer? O que é que você quer? Nós queremos uma pessoa desse cachorro e desse guão. Se eu quero uma pessoa, se eu quero uma pessoa, se eu quero uma pessoa, se eu quero um meu aportão, se eu quero uma naanta, por um hereto, se eu quero uma H2 aportou a mão, sabe? Algo mais? Mano, tudo é verdade. Fala pras amigas, fazer fofoca, eu vejo que quando está aplaudida igual uma foca, se ela tiver com ciúme, gelagem, nada te troca, se que não dá pra vir, 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 não dá pra vir. Eu sou um garçom. Olha a cena da... Música 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 Música